É rapaziada, tem coisa que as vezes eu fico pensando, preocupado não pensando, pessoas as vezes criticam, falam, Fábio, tua lavagem é muito cara, aí eu fico comigo aqui pensando, eu não faço uma lavagem, eu não pego uma água, um sabão, esfrego, enxugo e entrego um pouquinho, não faço isso. Ah, mas para uma moto pequena o valor agregado se torna alto. Não, por que não? Eu lavo motos para quem é apaixonado por motos, porque o serviço agregado não é uma simples lavagem. Eu sou um cara detalhista, um cara minucioso, eu vou nas mais profundas entranhas da motocicleta, deixo ela tanto quanto mais limpa do que quando ela vem nova, se eu não deixar mais limpa do que ela quando vem zero quilômetro. Mas Fábio, é um valor que não dá para ficar lavando toda hora, aí tem outro detalhe também. Uma lavagem detalhada minha, vou te falar para você com toda certeza, a Tour aí, beirando um ano, onde é usado vários tipos de produtos, se tem um custo alto para fazer essa lavagem, eu impermeabilizo a moto, ela fica repelente para água, sujeira, poeira. Essa moto aqui é de um cliente meu antigo, desde quando ele tinha uma 750W, Suzukona, 95, ele já me trazia. Essa é uma Ducati Diavel, valor agregado alto, só que não é a questão do valor da motocicleta, é a questão do amor que a pessoa tem pela motocicleta. É para lavar, vocês estão vendo aqui, está solto isso aqui, está ralado, já vou arrancar isso aqui agora, vou fazer o retoque, vou repintar a peça se for necessário. Então não é só uma lavagem, tem um detalhinho no motor, eu vou fazer, entendeu? Então é agregado vários serviços para deixar a moto zera, tal qual quando saiu da revenda. Então eu só falo nesse tipo de situação, se você quer botar preço no serviço dos outros, faça você mesmo. Vocês querem os produtos que eu uso? Eu dou os produtos que eu uso. Só que eu quero ver se você vai conseguir fazer igual que eu faço, porque isso está aqui dentro, isso é amor pela motocicleta, isso é amor pela motocicleta. E isso eu uni com o trabalho, o meu amor, para passar para os outros, para os meus clientes. Então fica a dica aí, para você que me critica, para você que fala besteira, sua moto não está limpa. Vem aqui que eu vou te mostrar como ela não está limpa. Vem aqui que eu vou tirar uma foto, vou te provar que a tua moto não está limpa. Porque às vezes a pessoa fala, ah, mas sua moto está limpa, é só passar uma aguinha. Não, essa moto aqui, ela não estava limpa. Essa moto aqui eu lavei ela quatro vezes. E agora eu vou fazer o serviço de detalhamento, que agora é manual. É manual, com produtos a seco. Agora é a hora que o Fábio vai entrar, a Supermoto vai entrar. Para lavar, qualquer um lava. Agora eu quero ver você fazer o que eu faço. Beleza? Então fica a dica aí, para você aí que quer deixar a tua moto nova, que gosta da tua moto. Traz aqui para mim. Te garanto que você não vai se arrepender. E te garanto que você vai voltar. Beleza? Então tá aí. Supermoto de Catanduva é aqui. Amor, paixão, dedicação pelas motocicletas. Um abraço.